Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês Denimotos? Pessoal, se você tem uma 160, tanto faz ser bróis como fun start e está com barulho feio no motor Nesse vídeo eu vou ensinar como acabar com esse problema Vamos ver só aqui essa 160 aqui, uma 160 2016, uma fun E ela está com barulho horrível aqui no motor Vamos ouvir aqui Ouça só o barulho, barulho horrível Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como acabar com esse problema E para você não ficar achando que é uma coisa tão grave ou uma coisa mais simples Você tenha certeza do que seja, viu? Pessoal, aqui eu já tenho quase certeza que é a biela Mas antes de eu sair abrindo o motor à toa e abrindo tudo Primeiro a gente abre aqui a tampa da embreagem para verificar se a campana não está ruim Porque esse barulho que ela está é um barulho que tanto biela como campana tem uns barulhos parecidos, entendeu? Ou seja, é melhor você abrir logo a tampa da embreagem que é mais simples e verificar Porque se for biela, de qualquer maneira, ia ser preciso abrir essa tampa aqui para sair destroçando tudo até chegar na biela Vamos ver aqui, olha A campana está sem folga nenhuma Estou mexendo aqui, não tem folga nenhuma Se tivesse ruim, essa embreagem aqui ia estar com folga enorme em relação a essa carcaça aqui Mas está perfeito Agora eu vou desmontar tudo porque eu já tenho certeza absoluta que é a biela, viu? Aqui pessoal, já tirei já o... desmontei o motor todinho, olha Vê só aqui, olha Tudo desmontado, tudo, viu? Aqui parece que não está organizado, mas aqui está organizado sim, viu pessoal? Vê só aqui, olha Aqui é a parte do balanceiro, viu? Aqui é as peças do estator, todas as peças do estator estão aqui dentro As peças da embreagem estão todas aqui dentro Porque eu vou organizar sim, viu? Para você que não tem muita prática, você pode colocar na ordem, viu? Na ordem que você for tirando, deixando assim enfleirado para você não se perder Mas eu já estou acostumado já, pessoal Basta eu deixar as peças tudo de um lado dentro da carcaça, né? Do lado que seja Que já dá certo já para mim Porque eu já tenho o costume Eu só vou pegando as peças e colocando Já desmontei aqui, já levei para virar brequinha aqui, olha Como eu falei para vocês que ia desmontar E veja só aqui, pessoal Eu já desmontei Mortei só um lado, só para vocês verem aqui, olha Estou com ele aqui na mão já Eu não falei que era biela, pessoal Veja só aqui, ó Bielazinha Desmontei Aqui, ó Aparentemente, né? Você olhando assim, a biela está perfeita Mas agora vira para este lado aqui, ó Veja só o rasgo É por isso que eu falei para vocês, pessoal Nem sempre você fazendo aquele teste lá de Botar o dedinho aqui e dar a pancada Vai resolver Porque na hora que você dá a pancada assim O desgaste dela é só no lado Aí não está no lado, forçando o lado que está desgastado Aí não vai dar barulho Porque só dá aquele barulhozinho Da gente fazendo o teste Botando os dois dedinhos aqui para segurar, pessoal Se a biela estiver desgastada por completo, viu? Se o desgaste for no rolamento Ou aqui por completo Mas aqui nesse caso aqui, pessoal Veja só aqui, ó É só um lado que está desgastado Aí você fazendo aquele teste Não mostra, viu? Aí no caso, quando vocês ouviram aquele barulho, pessoal O barulho lá dela que ela dá, pessoal Aquele loco, 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 loco Pode abrir e desmontar aqui a biela Ah, mas eu botei os dois dedos E bati e não estava dando folga Pessoal, é porque Aqui é o detalhe que eu falei para vocês O desgaste é só no lado, viu? E quando estiver assim, pessoal Vocês se atentam bastante aqui Os orifícios de lubrificação Para ver se foi um desgaste natural Ou se foi por lubrificação Nessa daqui foi um desgaste natural Mas pode ser que seja Um desgaste por lubrificação, viu? Tipo, o botão não estava chegando A lubrificação até a biela Acabou fazendo desgastar Não foi esse caso, viu? Aqui basta eu colocar uma biela nova Já estou com a biela nova aqui em mão Deixa eu mostrar aqui o eixo Para vocês ver como é que ele é Espera aí Desmontar aqui Que a bicha deu uma travada Só no dedo é ruim, né? Pronto Pessoal, aqui, ó Como é que é para ser, ó Estou rodando ela aqui, ó Nada de desgaste Perfeitinho Isso aqui, pessoal Isso aqui pega muitos mecânicos, viu? Muito mecânico apanha, viu? Com uma biela dessa daqui Pelo fato dele achar que Não é na biela Porque ele testa, né? Não tem desgaste nenhum Ele não tem desgaste Não tem folga nenhuma Sendo que está desgastado Só que na hora que a pessoa está testando Não está do lado do desgaste Aí não tem como dar O barulho de folga, né? Mas quando está rodando Isso aqui, viu? Causa um barulho horrível Como vocês viram, né? Aqui, no caso aqui Eu só vou montar de novo, pessoal Alinhar Botar Aí já era, pessoal Pronto, pessoal Biela nova, viu? Já fiz a montagem aqui, já Já está com ela montada Já estou aqui na parte de alinhamento Já fiz o alinhamento E veja só aqui, pessoal Veja só que alinhamento perfeito, viu? Que o pessoal entende, ó Veja só aqui, ó Como digo o pessoal Mais velho, a bicha chega Está dormindo, viu? O ponteirozinho, viu? Veja só aqui, ó Aqui é uma perfeição, pessoal É excelente, viu? Quando fica um negócio desse aí Bem alinhado É gratificante para a gente, viu? É surreal, viu? Muito bom mesmo Pessoal, o motor finalizado Eu já finalizei Vim finalizar já à noite Porque tinha outro serviço Mas ouça só o barulhozinho Mas antes, deixa eu mostrar Para você aqui, pessoal O que eu deixei sem a tampa Porque sempre que você mexer no motor Deixe sem a tampa Para você ver se está lubrificando Ver se está subindo óleo Até em cima Porque se não estiver subindo Não vai lubrificar E vai bater o motor Ouça só aqui o barulhinho Do motor aqui, ó Sem barulho feio Um motorzinho com barulho excelente E lubrificando bem, viu? Bem mesmo Porque principalmente a 160, pessoal Tem que estar lubrificando perfeitamente Porque a 160, você sabe Que é uma moto problemática, viu? Uma moto que dá muito barulho no motor Aí acabou Que finalizamos o problema E liam a certeza Para vocês do que que era Mostrando ou se era biela Ou se era campana Porque eu vi no YouTube, pessoal Muitas pessoas postaram o vídeo, entendeu? Mostrando o barulho da moto E perguntando o que era E ninguém sabia responder O que era nos comentários Aí foi por isso Que eu tive a ideia De fazer esse vídeo Quando chegou essa moto, pessoal Galerinha, aí No começo do vídeo Eu falei que ia mostrar Como tirar o barulho Mas não é bem mostrar Como tirar o barulho Porque não tinha como É mostrar o passo a passo Que ia ficar um vídeo enorme Que é um serviço desse aqui, pessoal Come em torno de uma hora A duas horas E eu tenho certeza Que ninguém quer passar Duas horas olhando um vídeo Deu montando o motor Eu acho, né? Se alguém quiser Eu faço, obviamente Mas era mostrando Qual era o barulho Já para você ter certeza Do que é Na hora de você chegar Na oficina Você é dono de uma moto Tá com barulho feio Você tá querendo saber O que é Nesse vídeo Eu mostrei para você E se você é mecânico E tá batendo cabeça Com uma moto Na sua oficina Também mostrei para você Também que problema era Galera, e esse é o vídeo de hoje Agradeço a todos Que estão aí Curtindo o meu canal Se você não é inscrito Se inscreva Porque vem muito conteúdo Bom por aí Valeu, pessoal